Em Nome do Pai Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No dia 22 de maio, nós recordamos Santa Rita de Cássia, esta que nasceu no ano de 1381, próximo à região de Cássia, na Itália. Ela é filha única. Seus pais não conseguiram ter outros filhos, mas a educaram muito bem na fé. Ela desejava, desde pequena, ser uma irmã religiosa. Mas sendo filha única, e naquele tempo seus pais não permitindo a vida religiosa, ela então se casou com Paolo Ferdinando, que foi escolhido pelos próprios pais. Este marido de Santa Rita lhe causou muita tristeza, porque ele a tratava mal, também bebia muito, e não era um bom marido para Rita. Ela teve dois filhos com este marido. E durante 18 anos, Santa Rita rezou pela conversão de seu marido, que era dado aos vícios, a uma vida desregrada, e principalmente porque ele era infiel ao casamento com Rita. E durante estes anos de oração, ela conseguiu que ele se convertesse, e se tornasse temente a Deus. Tanto que algumas amigas de Santa Rita vieram até perguntar como foi que ela fez para que seu marido mudasse de vida. E de fato, foi com profunda oração e crescendo sempre no amor a Deus. Aconteceu que o marido, embora tivesse mudado de vida, ele deixou muitos traços da vida antiga, e por isso então vieram assassiná-lo. Os dois filhos de Santa Rita eram homens, e eles então juraram que iriam matar os assassinos do pai. Quando o pai morreu, eles ainda eram meninos, crianças, mas mais tarde, então iriam fazer a vingança da morte do pai. Diante dessas circunstâncias, Santa Rita rezava, Deus não permita que meus filhos cometam este pecado mortal de assassinar qualquer pessoa. E que, se necessário for, pode levá-los. E assim, de fato, aconteceu que veio uma peste. Os dois filhos de Santa Rita adoeceram, mas antes de morrer, se converteram a Deus pelas orações de Santa Rita, e perdoaram o assassino do pai. E então, depois morreram. Nesse sentido, Santa Rita, que era casada e mãe de dois filhos, ficou viúva e agora não tinha mais nenhum filho vivo. Ela decidiu que queria ingressar na vida religiosa, aquele desejo que guardava desde criança. E então foi até o convento das irmãs agostinianas. Porém, as irmãs disseram, olha, você já foi casada, seu marido foi assassinado, os filhos morreram de peste, nós não vamos te acolher aqui. Ela tentou algumas vezes, mas sempre foi recusada. E num dia, diante desta causa impossível de ingressar naquele convento das irmãs agostinianas, eis que ela teve a visão dos seus três santos de devoção, os quais a levaram para próximo do convento. E num êxtase místico, de repente, ela se viu dentro do convento. E o convento estava com portas fechadas. Por isso, então, ela também é conhecida como a santa das causas impossíveis. Impossíveis pela conversão de seu marido e de seus filhos. Impossíveis porque agora ela está dentro do convento. Mas mesmo assim, a superiora do convento não se convenceu muito da vocação de Rita. E por isso, pediu que durante um ano, ela aguasse um pedaço de pau que estava ali no chão. Isto, é claro, só para testar a obediência e a humildade de Santa Rita. Para ver se, de fato, ela era capaz de fazer aquela atitude de aguar um pedaço de madeira todos os dias. Uma coisa inútil, mas queria testar a sua humildade. E assim ela fez. Durante o tempo que regou aquele pedaço de madeira, eis que milagrosamente surgiu uma videira. Que até hoje existe no convento, lá em Cássia, das irmãs agostinianas. E esta videira ainda dá uvas todos os anos. E então, diante daquele fato milagroso, sua superiora percebeu que estava diante de alguém que tinha vocação à vida religiosa. Santa Rita, durante o tempo que permaneceu no convento, queria se unir à paixão de Jesus. E pediu então para Jesus que ela pudesse sofrer um pouco do que foi a paixão e morte de Jesus. E ela recebeu um espinho na fronte. Esse espinho, que doía e se tornou uma ferida por longos anos da sua vida religiosa, sumiu quando então ela estava para morrer. Sua morte aconteceu no dia 22 de maio, do ano de 1457. Quando ela morreu, antes um pouco dela morrer, o espinho sumiu e então foi cicatrizado a sua fronte e exalava um grande perfume. Uma irmã, que tinha um braço paralisado, foi abraçar Rita no leito de morte e já saiu curada. E assim as irmãs viam que estavam diante de uma mulher que morria com fama de santidade. Depois de sua morte, o seu corpo continuou a exalar um perfume de rosas muito intenso. Santa Rita é mulher que decidiu amar em todas as circunstâncias. Foi casada, viúva e depois religiosa. Em todas as circunstâncias, o seu amor a Deus e ao próximo se colocava sempre em primeiro lugar. Com Santa Rita nós aprendemos o caminho do perdão e o caminho do amor. Ela levou o perdão ao coração de seus filhos. Ela levou a conversão ao coração de seu marido. Ela não podia entrar no convento, mas confiou em Deus e milagrosamente lá ela estava. A santa das causas impossíveis, mulher de fé, mulher de amor. Que nós saibamos crescer na fé e no amor e confiar que diante da divina providência, tudo o que for necessário para a salvação de nossa alma, se pedimos com fé, Deus de fato nos concede. Rezemos agora com você e por você pedindo a intercessão de Santa Rita de Cássia. Ó Deus, grandeza dos humildes, que fizestes Santa Rita de Cássia distinguir-se pela caridade e paciência. Dai-nos, por suas preces e méritos, a graça de amar-vos sempre, carregando a cruz de cada dia, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.